Oi gente são todos bem-vindos a mais um vídeo Finalmente estamos dando o nosso primeiro rolê depois que a gente conseguiu tirar o carro da garagem a gente tá aqui dentro do carro já ligou ar-condicionadinho no 16 16 para mim 16 para tainá porque o ar-condicionado é Dual Zone quem sabe o que é Dual Zone é quando você controla o ar que você quer mas se ela quiser que o seu fique quente ela coloca aqui porque quem manda ele tanto calor tanto calor que a tainá acabou de olhar aqui lá em São Paulo tá fazendo quarenta e imagina a sensação térmica disso e eu gosto de ouvir rádio Bandeirantes Brasília é uma parada muito bacana todo lugar que você vai a quilometragem ela é muito parelha com a minutagem por exemplo a gente tá indo lá no shopping falta 10 quilômetros e esse percurso vai durar 11 minutos São Paulo devido ao trânsito 10 quilômetros deve demorar 30 minutos e aqui é um dos lugares mais bonitos de Brasília mostrar para vocês lugar onde tem os prédios é um bonito é aqui ó ó e oi 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 eu quero ir para a praia gente vou colocar a música que eu quero escutar lá na praia e a gente pegaram muito aqui ó burro não é um cavalo dirigindo burro é um cavalo no meio da pista dois curioso do carro do assunto eu nunca comentei com vocês mas o carro que a gente poderia pegar antes da BMW eles ficar aqui ó uma q3 essa cor é muito bonito parece um marrom não sei um chumbo olha mesmo ó vaga exclusiva para carros elétricos eu e a tainá nesse luta para ser naqueles casalzinho de adolescente olha que eu vou lá pessoal olha lá olha lá eu fiquei com depilação né gente a mulher falou que eu acho que tinha 16 anos eu sou muito jovem tu não aparenta ter a idade que você tem mas não 16 não 16 eu te daria 18 e eu eu chuto 24 27 ponto tá me dando mais do que eu já ter olha já de Natal já o que não tá muito bom não vida eu gosto tanto essa bermuda é uma das minhas preferidas e eu tô com a unha preta foi no dia jogando bola o cara isso a gente nem tá na nossa casinha para enfeitar ela de Natal mas acho que dá tempo a gente chegar em casa e lá na 25 de março comprar árvore olha que da hora tu já tirou foto com o papai noel eu nunca tirei mas foi uma vez só eu também tu tem a foto E aí E aí E aí E aí E aí e colocar um desse lá na frente de casa lá os cachorro bate nele vai mijar eu só experimentei dois tiramisu e só experimentei esse aqui ó tiramisu a primeira vez depois eu mudei para esse aqui ó porque isso quentes a esse aqui mesmo vida o sorvete de baunilha com café quentes biscoito champanhe e calda de chocolate é bom esse aí meu olha aí ó caldinha de café eu vou fazer tudo que eu tô com vontade hoje sair daqui eu vou em algum lugar para tomar café três dias com um café e eu não trouxe tênis para Brasília né porque eu não gosto de usar tem eu gosto de usar China e aí hoje eu vou comprar um tênis também que eu tenho vontade de comprar já muitos anos e eu nunca comprei porque a tainá sempre fala que é feio e eu acho mais ou menos não é o meu estilo E aí eu me convenço de que não é bonito não gosto eu também não mas você não tive vontade e passar ali na loja né colocar no pente ficar bom eu pego se não não mas não é caro tipo esses tênis é tipo 300 reais esse é o melhor meu chico que eu já tomei toda minha vida eu não sou patrocinado por eles eu queria muito Johnny Joy se tiver alguém que trabalha dentro da Johnny Joy fala para o chefe e me contratar aí imagina eu sendo garoto propaganda isso isso eu ia ficar muito feliz me paga com meu chefe tá tudo certo tive aqui na loja da Adidas a gente tá olhando aí eu vi esse aqui ó a cara da foi não esse é muito lindo vida de 799 que com essa aqui aquele é meia abarelado e aqui branco não você tem que ver esse aqui é roxo não e lá e vida é de mais é de mais que mais é branco com lilás não tenho certeza com a bota a boca mas quem que comprou a bota da Adidas ao todo preto é o mesmo preço nossa bonito eu achei lindo esse aqui também é bonito que tu achou esse eu já não curti mãe felicidade bem aqui ó esse tênis aqui ó esse tem bem mas é de papelão o chiquinho que comprou um tênis assim tá vendo é papel ué vamos ver os gostos peculiares da Tainá para a praia eu não vou opinar não 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 esse aqui sim não sei que vai ser difícil passar ó esse é bonito é lindo muito bonito a gente acha esse tênis aqui por acaso já tá na foto é bonito que você achou achei diferente porque normalmente esses tênis que tem esses crepe que é de criança a gente não achou uma loja de surf para ir atrás do tênis que eu queria aqui é por isso que a gente tá dando um rolê aí a gente acha esse aqui e eu queria um todo branco mesmo vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom rapaz não merece tirar seu batom velho não sei se ficou bom não veio para desgraça não vai parece um serigueiro nada a ver não achei o tênis que eu queria voltar para casa de chinelo tem um tênis que eu sou doido para ter só que eu eu nunca comente nem que eu vou olhar ele porque ele é muito caro ele custa 800 reais 800 eu me recuso a pagar 800 no tênis me recuso eu gostasse muito eu compraria né mas 800 aí não tem já um absurdo porque você vai trabalhar na vida é é nossa eu nunca peguei uma batata do mec tão quente na minha vida ajudar a tainá comer aqui ó eu pedi o polêmico muita gente não gosta do Big Mac quando eu amo eu gosto de picles por isso que ela perguntou você quer que tira o picles para eu é o mais gostoso eu não pedi lanche porque eu não quero comer besteira eu não tô comendo eu só tô beliscando é um segredo que será revelado hoje que vocês nem imagina eu não sei se vocês estão preparados para essa revelação eu nunca nunca falei que a revelação vai ser bombástica é um é dois é três e eu caí que é o que é um palmeira tá bom que aí tá bom para para quando todo e o palmeira na partida prova que de fato é que é achei linda essa blusa de frio Nossa esse moletom é lindo demais o que que tu achou é bonito ela falou que é conjunto aí você tem que levar a blusa e a calça eu não quero levar a blusa só quero levar a blusa eu sempre torci por Palmeiras né meu pai palmeirense meus tios que curte futebol também são palmeirense a maioria das pessoas da minha família e palmeirense só que devido a trabalhar muito nos últimos anos eu não assisto futebol nunca falei porque a pessoa fala é palmeirense e eu não assisto o jogo de graça acho que a galera vai me zoar agora mas quando o Palmeiras perder vai me esparpar agora que eu já revelei para vocês quando eu acompanhava era palmeirense se eu voltar a acompanhar futebol eu ainda sou palmeirense porque quando você torce o vasco para o time você não muda de estilo não você é bandeirinha tu tá aqui tá aí na troço para o Vasco o Vasco ó e esse vídeo vai ser a revelação tô tentado de levar essa blusa já que eu não encontrei o meu tênis tá de 459 por 299 a calça é outro preço né não vida aqui aqui a etiqueta da calça é junto o chip é 299 os dois porra eu vou levar e fez a que ninguém passa e me senti um treinador do palmeiras olha aqui ó tô me sentindo treinador é que esse tom de azul achei muito bonito e esse é o motivo por qual eu fui cancelado na internet revelar o time que eu tô se você não é palmeirense me desculpa somos iguais não temos diferença por isso só gostamos de uma coisa diferente gente me perdoa porque você colocou em presente para se presentear é a moça perguntou é para presente eu falei é que é por mim mesmo toma Caíca obrigado moço está indo em outro shopping agora para a gente achar um filme hoje a gente tirou o dia para fazer tudo aquilo que a gente tá querendo não tava podendo porque não tinha como sair com carro agora esperar a época de frio para poder usar o que dá hora rua das estrelas aí tem o nome já vão Gilberto Gil é o barra malho chitãozinho chororó Sandy Júnior e da hora velho Marisa mosca com os para lamas do sucesso o rapa Oscar Smith e da hora fica olha tem um monte Marcelo de dois a gente chegou aqui para assistir o filme e a Tainá não tinha olhado mas o filme é legendado e a Tainá não assiste filme legendado aí o que que acontece tem o meu raciocínio não consegue acompanhar o legendado eu tenho um déficit de atenção então e para mim é muito obrigado muito obrigado muitas pessoas falam que o filme gostoso verdadeiro de assistir é o legendado que esses que são dublado tem muita coisa errada tem muita coisa fora do time tem um filme ali que as Marvel né velho quem já assistiu o Capitão América Homem de Ferro Homem Aranha vai entender o que eu tô querendo dizer eu tô tentando convencer a Tainá a gente assistir as Marvel aí a Tainá tá assistindo aqui o trailer porque o filme em 3D eu tô muito querendo achei que eu já assisti né tipo Capitão América Homem de Ferro Homem Aranha Thanos lá com a manopla tomara para que ela goste se ela gostar eu vou ficar feliz a única coisa que pode ser que ela não queira e como ela tá excelente ela tem que usar o óculos dela e o óculos 3D na frente do óculos dela aí provavelmente vai ter uma experiência ruim por causa disso que tu achou que parece bom meio futurista né a gente pegou esse combo aqui ó a gente tem pipoca o balde refrigerante e chocolate e teatro de óculos não Peter Galera, então como eu não posso dar spoiler do filme, eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E antes de sair, clica no gostei, comenta aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijão no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!